Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje, nós vamos estar falando aí sobre como medicar a aviarisca no bico. Desculpa aí a tosse, eu não tô muito bem hoje não. Como eu não preciso medicar nenhuma aviarisca, eu vou demonstrar com vocês, eu vou tentar demonstrar com vocês, com o filhote, tá? O porquê? Pra eu não estressar a ave. No caso, você só vai medicar uma aviarisca, e só vai pegar a aviarisca, no caso, também, se ela precisar, tá sendo medicada mesmo, tá? Pra não estressar a ave. A ave não gosta de você, então respeita aí o espaço dela. Com relação à doença, gente, eu não vou falar sobre tratamento de doenças, tá bom? Se você acha que sua ave tá doente, eu recomendo que você leve ela ao veterinário, o veterinário vai ver que doença sua ave tem, e vai falar o medicamento que você deve dar pra ela. E, geralmente, esse medicamento é um medicamento em gota. Muita gente fala, pelo menos a maioria dos veterinários também falam, pra colocar ou no bebedouro de água, ou na comida. O problema disso é que, vamos supor que sua ave tenha que tomar uma gotinha por dia. Pra você colocar uma gotinha no bebedouro de água, a sua ave teria que beber a água inteira, pra essa gotinha fazer efeito. Então, é mais fácil dar esse medicamento no bico dela. Ó, que fêmea bonitona. É mais fácil você dar esse medicamento no bico dela. Pra você fazer isso, você precisa de alguns cuidados, tá? E esse é um trabalhinho pra duas pessoas. Uma pra segurar a ave, e a outra pra dar o medicamento no bico. Então, você vai precisar de uma luva. A pessoa que tem mais experiência é a que vai pegar a ave, tá bom? E a outra não precisa ter experiência. Ela só vai precisar mirar o remédio no bico da ave e pingar a gotinha lá dentro. Então, como que você vai fazer? Você vai colocar aí a luva. Vai colocar a luva. Vem, luva. Ó. E a hora que você for pegar a ave, você vai passar esses dois dedos no pescoço dela. Então, você vai fazer assim, ó. Calma, gente. Aqui são filhotes mansos, tá? Eles não vão bicar nem nada, mas como eles estão acostumados a eu pegar eles sempre, eu vou fazer demonstração com eles. Você vai pegar aí o filhotinho, ou no caso a sua ave arisca. Então, como é que você vai segurar ela? Vamos fingir que eu tô pegando uma ave arisca, ó. Você vai colocar os dois dedos entre o pescoço dela, tá vendo? Assim, gente, ela não vai te bicar. Você vai pegar aí a sua ave. Com uma mão, você vai segurar ela e vai virar ela assim pra cima, ó. E com a sua outra mão, eu não vou conseguir mostrar porque eu tô filmando, você vai segurar a cabecinha dela pra trás. Tá vendo, ó? O bico já fica até meio abertinho. Aí o seu ajudante aí, no caso, vai pegar o remedinho e pingar no bico dela. Tá bom? É assim que se medica, pelo menos é o jeito que eu faço aqui, pra poder tá medicando uma ave arisca. Deixa eu guardar a criancinha aí. Pronto. E é assim que eu faço pra medicar a ave arisca. Então, a ave ali na gaiola, você já vai com a mão e com a luva e segura o pescocinho dela. Virou ela pra cima. Você segura bem ela com a outra mão. No caso, a mão que eu tô segurando o celular, com essa outra aqui. Você segura a cabecinha dela pra trás. Vem aí a pessoa que vai te ajudar. E vai dar, pingar a gotinha no bico da sua ave, tá? Isso serve, gente, medicamento. Essa forma de medicar pra qualquer ave. O porquê duas pessoas? A ave, ela vai querer te bicar. Ela vai tentar se debater. Então, você tem que segurar ela firme. Pra ela não se machucar. E pra ela não machucar você também, certo? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te respondo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Curte o nosso vídeo. Ativa o sininho pra receber as próximas notificações. E segue a gente lá no Instagram. Arroba Versário das Aves. Eu posto bastante foto lá. Lá é muito mais atualizado do que aqui, tá bom? Até a próxima!